eu e eu família da esperma e está fixe mano sinceramente tudo alguém que está lá da esperma estudo baralho sempre essa está ali mano gostosão sol está fixe não está dentro de verão a nossa palancação de quem está mas mano só para fazer um intro e falou já mano está dentro da frente do aeroporto de fogo mano e para não bater praia depois de praia para não pegar barco para não para maio mano ok mano já levou para fogo já levou para bravo ou até que lhe entro lhe mou minata corte fogo bravo então meu fogo pampanha vion pamba pamba praia depois para na maio mas mano só bom frau hoje e dentro de ilha de maio tão sempre demais tempo e essa moto corte que vir ali a maio gostou vai mano então começa a meter like ebook que você inscrito subscrever na canal mano e mano não maio esperamos a tachiga e mano você não tem barco diferente com aquele dia que no bem que vem o fogo no teu barco mocrinho fechado mas normalmente hoje é praia da guarda então aquele barco mocrinho aberto normalmente não pode filmar se que está muito noite por hoje que não tem bom barco não está viajando de noite mas que está fazendo nada ainda tenta filmar na mesma e a família não estou não sendo subindo no avião mas eu não se conselho eu não sei como se filma aqui mano não sei poxa não pensa em perder aquele barco ali mano eu gosto de ele que eu disse de avião mano não corre uma faixa não para entrar no bem para casa mas mano eu não consegui ele mano é Faixa não me o sonho que eu disse de avião mano na minha mano só запrt dá me entrar na minha casa que é uma alma me me É diferente, ai bebe, buta combina com mim. Me é contente, aiba sempre, ai bebe, sorrida e nem eu ligo mim. Minha família é um plano esquerdo com ele mesmo. O que é da flor? É mais aberto. Tem muitos atuelhinhos, tudo que escolhe. Assim é até que ele chote só mano, até porque ele tem muitos fichados, porque ele tem muitos fichados. E a família, mano. O barco é começando a dar oi, mas não está ali. Uma firmeza, mano. Tacamba, maio. Minha família é um plano direto. Ele é um plano direto. Ele é um plano direto. Minha família é um plano direto. Nunca tem duas horas para a noite. Não tem uma hora e cinquenta e dois minutos. Minha família é um plano direto. Chateando bem para a gente com ele. Minha família, mano. Eu sabia qual é! Eu amarei no maio! Mas você até conheceu, e assim, filha? E ninguém sabe. Então, hoje eu não sei se tem como me bebe ou não. Ou se esse maio, eu tinha uma caada da faunilha parada ou não? meu galinha tá falando de galinha tá falando de eu família mais um mês da esperança fixe mano diretamente de maio a zona lima que tá falando Figueira d'Orta mano então diamante no Tabata com Chambocari Ponto Simão eu sou aí no Tiga dentro do Norte e hoje no Tabata Gira Gossili mano tá gente tá pai caro Papa Gira Gossili eu vou saber qual é mano ei nós família família nossa tipo na Brava mano eu checo gastar meio de fruta um gaste assim eu até checo na Brava também só que esse tipo de cabelo que vira da panha mano que zilux o adoe atras aberto não tava com o cabelo na altura assim meu gostoso é o cabelo da balança assim mano que ele é mais doido que ele é mais doido que quando começou aqui eu tô de lambo que você ficou por sinta que ele já não só a minha ba Bebe bebe alá que nós é Batani alá que nós é Gitaní alá que nós é Nandani alá que nós é Bataka bem sincero um Não passa para o momento, Miku Bo, que te oujita dando energia Canto bem não passa, sabe Miku Bo, que só te lembra muita gente e alegria Não conge na rua e Miku Bo, que simpope, está pôno na cadeia Era aquele dia de madrugada, Miku Bo, que estava lá no meio do mundo e rabo saia Jantinha de uma bebida na cabeça, minha visão já estava fusta com a fadha Que a minha vizinha liga a esquadra, por favor, senhora, a gente esteve no eclipse dentro de tua casa Sou no teni bruto, um DJ no sul, sou uma rapaz, sou uma menina esquina da coxa e burro Tinha uma estrada e garrafa, no teni tudo, é fã e a tropa, se burraça ali no teni furo Não vivem com o olho, não trouxe o monte de vibe, Miku Bo Não liga tudo o bairro, Miku Bo, não continue a luta, Miku Bo Mas não vivem com o olho, não trouxe o monte de vibe, Miku Bo No lado de todo o bairro, Miku Bo Não continue a luta, Miku Bo Eu família, então mano, eu não deixo de aquela aventura Se eu não estava, um garrafa de verdade, pra ver, cheque Lari para trás, dá uma saque, gente que está ali pra frente, ó Ou assim, eu não sabia lá pra, Mugada Flora, lá pra vila, ó Não sei na vila, ó Bom, eu não sabia lá pra avenida principal, então Para ver se eu não trajo um cenário lá Se eu não consegui, eu estou, mas se eu nunca consegui Eu não sabia qual é, mano, tá cheque Ayo, ayo I'm back Yeah Yeah Um You know what it is Shaquille Boss You know what it is You know what it is, um fã de regresso Estilo extravagante, entende, straga em excesso Yeah Bumbericolão, se tira o sucesso Se tira a moca a chave, que boca tem acesso Entende Entende na stash, entende na pasta Entende Entende pra enquema Entende pra engasta Entende Essa mãe é minha boca, nunca me se apresenta Um dia que está a banca, ela está a frequenta Na louca Na cona Seca para trocar o coxomã Nha fã Na cona Seca para dar a caminista coxomã Eu vou te coni que não está na avenida principal, mano Porra, segunda avenida própria, frente de praia Na cali, sempre a besta na praia Mar, Mar, no, reia branca Vem sempre a piquei pra mim, pato Um gajo chega hoje, sim um gajo, um gajo está hoje Yo, é doido Um gajo se está para me apresentar Onde que vai se apresenta, credo, que é lhe honduras Um gajo, um gajo, um gajo, um gajo Um gajo, um gajo, um gajo Ya família, essa rua principal Essa rua principal que está aqui Não é a avenida de Michael Cabral Mas, sim Música 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 Foi uma quarta-feira, a avenida principal de Maio, que tinha uma amiga Cacabral, é uma avenida assim, então é longa assim, mais ou menos calma, e o Maio próprio principalmente também calma, tá checo? A prova com uma outra! Música 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 Ele também é só isso. Ele é um monte que estava também de posa estrada. Fica só isso. Ele não vai ficar com a rodada. Ele não vai ficar com a rodada. Ele não vai ficar com a rodada. Mas não gosto de ficar com a rodada. Não gosto de ficar com a rodada. E eu vou falar sobre isso. O que você tem que andar aqui? É o baixo da princesa. Vamos fazer um pouco de fute. Família, você está vendo? Você está vendo o movimento? Não fico de fute. Certo. Temos que ser salado. Pelo amor, nem? Agora vamos lá. É o quê? Aqui está. Então você está com a rodada. No interior do trabalho. Você está sem fute. Então você está com uma cota. Não faz o terceiro. Não faz o caminho. Não faz o caminho sem fute. Quando ela está com uma cota. Vamos lá. Isso é rico. Queria que eu peguei a mão na voz. A mão na voz. Vamos lá. Desgraçado. Eu quero que eu peguei a boca. 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 Isso aí fica rico. Tipo pedra. Acho que não está parado ali. Não vem ali só para os meus cunhos também. Os que eu conchevo. Igual também não está isso. Não está vivendo um cunho. Um cunho. Um cunho. um cunho. E aí O cheio mais bonita do mundo. Deixei, eu te arrepio. Tudo vai esquecer, tenta falar de bom Fazer de mim um homem sortudo Quitar da inveja não é onjos de quem é que te desejou E a família não gosta de não sair daquela praia Toma, você vai com eles, mano? Mati, mano! Mati, mano! É isso aí? Exatamente! Você vai esquecer de ir para Figueira Dorta, mano Eu só vi com a lei de nós Teu problema é teu dificuldade Mãe de pedra no caminho Mãe de diga-la Às vezes te ignora a negatividade Põe-se atrás em minha destino Mãe de diga-la Sempre está tendo obstáculo Es viridura é capa fraco E a família não to engano o texto daquele grogo de Figueira Batoia! Está a baralho Você vai notar a testa queijo Exatamente, então Simon Frognoso Eu não tenho esse hierro de Figueira Estaba assim É esse homem que a tê-niva Custa na variga que a tê-niva Então eu gostei também Para não saber se a testa queijo Para no maio também se fazer queijo Salii, quando ele passe E a mano? Aproxima-la Oh, não Baralho Ela que se gira ali Watoia Sempre a sali No maio Cê é grata fraco Ele começa para o Negeiro. Vamos lá para o Norte. É nós, é nós, é nós. Olha, rapazes, tudo valeu também. Rapazes que estão girando, batonha. Figueira ali, Figueira? Figueira também. Figueira seca. Tem doce Figueira, né? Figueira Horta e Figueira Seca. Ah, tem Figueira Horta e Figueira Seca, então não sei. Fomeira, então são meus atores, mano. Queijo de maio, família, queijo de maio. Amiga, sabão de queijo, mano. Dentro de maio, dá comi o queijo ali. Primeiro beijo, dá comi o queijo de maio. Queijo de maio, queijo de maio. Fez tua mão, cara. Fez tua mão, dá tudo. Guia por letra de cabra. Eu não fiquei ansé. De cabrito, né? Quádio. A gente pensa em uma cena em suculete, mano. Afinal, eu tenho que estar trancendo, se eu mostrar dentro de cabrito. Ainda pode cortar. Eu, família, então, mano, eu não sei naquele outro dia. Ontem, se mãe, eu soube, mano, não fazer salina. Onde é? Tudo, filho? Tudo direito? Sauarela. Mas eu vou bater no próximo. Bater o próximo, não, senhora. Exatamente, família. Se eu falar comi o nosso ontem, então, no Basalina, naquele Códicelli. Então, hoje, se eu falar comi o nosso, aquele dia de Caracas, como eu quero essa flacentada, como eu quero essa flacentada, mas hoje, não sou a praia, mano. Já vou saber, comi o bebe, não tá, boy. Lá não praia que tá flá, é a praia de São João. Então, João, queijo de maio, que a gente consta reconhece, mano. É nosso, não vai? Música A família, então, mano, eu não tiro a praia, então, eu não saí na praia de Donjon. Então, mano, se eu não sei, eu não sei fazer um pequeno convívio ali, é o último dia na maio, mano, quando a panha a barca, ainda hoje, agora, já dentro da água, só a barca, só a barca, só a barca, mano. Eu amo a minha mulher. Eu amo a barca, 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 É noite, eu digo que você é um praça, meu Deus, eu sei mais ali, mano. E a rapaz é nosso, não sei lindas, não é razão. Lí um praia fora de Segua, ele é único de Cabo Verde, só ali, ok? P.C.C. No.1 Meu família, é a primeira vez que você faz esse ano, não é o terreno, mano. A minha luta está fazendo esse ano. Dali na maio, eu ganho um sabido, mas não sabia doria, mano. Praia, família, você quer que a gente saia aqui, ó. A minha família, campeão! E a família, então, mano, a doi, eu não terreno, ele ensinou, mano, então. Eu só vou até falar, e vou conhecer nossa casa com o peixe. Primeira vez que você está a pisca, mano. Você está a pisca da mesa, a braça também tem que te pisca, ou não? Primeira vez que você está a pisca, Rob, é dominadas, você está fazendo esse ano e esteja o�� Coronara da geração. O cérebro com outro clima e é um âmbitivo que vai ter устos, e a família aquele peixe está pronto mano que ele mano ou peixe piscado para sem pressa o primeiro peixe que me que pisca que me que come então nunca foi sozinho mano mano o primeiro peixe sempre anda com o peixe nunca ser o único ó mas aquele me que pisca ali na maio lá em cima nessa zona com ele e eu saio com ele mano você sabe que pisca peixe você sabe esse peixe o instrumento mc sempre assim cp chero litio ronan e pute esse negócio é nós a a a a a a a Música Baixo de bota, solta bota aquele bocado, não sei na primeira ronda Porra, traventa porco sim, mas nunca muito gosto de traventa porco Yo família, mo, não é donde tinha um franho os mongajos crequei Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Eu vou te ver, eu vou te ver Praia bonita, praia bonita O mongajos também gostam Eu vou te ver, eu vou te ver, é um gomado Como você vê que ele gostam de ver, tem aquele um chulufo O que é? Trequinos, quer dizer pra você? Gente, te aprendeu a fazer chulufo Quero, vamos ver Quer dizer para trex, eu vou te ver E você vai ver Cachorra, mal com teu frio Mal com teu frio Mal com teu frio Bate de bora, ele vai ver ouro E mas cara, o cara de chulufo fecha, vem Não, mas vem pôr a loma cair na pele Que o cair na pele, é assim como um marraço, diga mesmo Um mane de rap Traginos, vou te ver Que o cair afrocha é assim que tem um frio Com a trabó Em com a trabó Minha de pés 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 H.P.C.C. No.1 Não passa pra momento e Mikubo que te oujita dando energia Canto bem no passa sabe Mikubo que só de lembra muita gente alegria No congê na ruta e Mikubo que simpope esta pôno na cadeia Era aquele dia de madrugada Mikubo que estava lá no meio do mundo e rabo saia Diantinha de bebida na cabeça e minha visão já estava fusa com a fadha Aquele minha vizinha liga a esquadra e fa favor senhora a gente esteve no eclipse dentro de tua casa Só não tem de bruto um DJ no sul Tchou uma rapaz, tchou uma menina esquina da coxa e burro Tchou uma estrada e garrafa, não tem de tudo É fãnha tropa, se boraça ali, não tem de furo Não vive em cunho, não faz o mundo em vibe Mikubo No rosto do bairro Mikubo Não continua a ruta e Mikubo Mas não vive em cunho, não faz o mundo em vibe Mikubo Eu família, então mano, eu não sei no fim de que vídeo ali Eu não sabe, eu vou saber qual é mano Tudo coisa tem um fim, eu adoro Vou que curte que vídeo ali então, mete like, like naquele vídeo ali Vou que você se inscreve mano, subscreve no canal E fala onde que eu vou crêpa no bairro Que ilha mais que nunca vai com crêpa no bairro Põe no comentário ali, que só ilha não, vou que você é em outro país Que país custa lá que eu crêpa no bairro Põe no comentário, que gostoso também E nossa família, quem? Não, calma não, que vestinha, tchau Que vida, que vida, que vida Que vida, que vida Vamos, vamos, vamos. Obrigado.